Ladrão e barbeiro também na hora de conduzir o veículo. O carro tá todo arrebentado, torcer pra ter seguro, e a polícia tá tentando pegar a digital dele. Conta aí, Mariana. Eric estava saindo do trabalho quando percebeu que o carro não estava mais no mesmo lugar. Desesperado, o rapaz ligou para o pai. Foi quando soube que o problema era ainda maior. Eu fiquei sabendo notícia só depois de uma hora que tinha saído do serviço. Porque eu deixei o meu carro, foi lá umas 10 horas. Aí quando saí do serviço, ia traído o carro, o carro já não estava mais lá. Aí foi ligado pro meu pai, e o pai falou que o meu carro já tinha sido roubado já, que a polícia tinha passado em casa já. Chegaram por volta de umas 3 e meia, mais ou menos, perto das 4 horas, perguntando onde estava o Eric, né? Eu falei assim, ó, o Eric tá trabalhando, né? Entendeu? É, mas você sabe que o seu filho foi envolvido num furto. Eu falei assim, mas o meu filho é meio difícil, né? Aí o policial mostrou pra mim um vídeo, certo, pelo celular, de uma câmera. Os ladrões entrando dentro da loja. Eram dois ladrões e mais uma moça. Entendeu? E aí depois ele perguntou, mas você sabe qual a placa do caldo do seu filho? Eu falei assim, mas eu sei que é um corça branco. Segundo informações da polícia, os suspeitos tentavam fugir de outro furto, quando acabaram perdendo o controle do veículo e atingindo um tubo de concreto. A frente do carro ficou completamente destruída. Depois disso, eles teriam fugido e até o momento não foram encontrados. A polícia científica busca sinais que possam identificar os criminosos. Dentro do veículo, encontraram garrafas de bebida alcoólica. Também havia sangue no para-brisa, possivelmente dos suspeitos no momento em que bateram o carro. O que resta para Eric é o sentimento de raiva. Ele não tinha nem terminado de pagar pelo veículo. Inclusive, ele vai pagar a última prestação do carro esse mês. Entendeu? Olha só. Dá uma raiva que você passa dedicando sua vida a trabalho, tem gente que pega o bem seu pra fazer alguma coisa, um mau pra um próximo, né? Vai terminar de pagar esse mês o carro. Não tem seguro, porque carro de trabalhador, aí ele não consegue fazer o seguro. E os caras roubaram, bateram e provavelmente estão machucados. Eu quero dar um alô. Se alguém souber de algum caboclo aí que está com a testa toda arrebentada, porque ele arrebentou com a cabeça, a testa, no para-brisa. Olha como é que ficou a teia de aranha no para-brisa lá, entendeu? Então a porrada foi violenta e até sangrou lá, ficou sangue no para-brisa do veículo. Então provavelmente os caras, um ou dois, né? Porque pela teia de aranha, acredito que isso é dois ou três elementos que estavam dentro do carro lá. Pelo menos dois, né? Então se alguém souber de alguém que está aí meio suspeito, com a testa, meio com aquele galo de manhã cedo, que canta, que está com um galão na testa assim, avisa a polícia, que a polícia está atrás dos caras, hein? E vamos torcer para a polícia pegar e que coitado do rapaz, do dono do carro, que prejuízo, meu Deus do céu. Olha, atenção, o Denar que acabou investigando...